Tem a Denilto de Jesus, esse cara é de Simão Dias, esse cara é super fã da banda, todo dia ele posta, cara, ele tem praticamente todos os CDs da banda, um computador só pra CD do Mairei, o cara é super fã, tem coisas minhas, cara, que eu não tenho, ele tem, então eu gostaria de mandar um abraço de coração e agradecer por tudo a Denilto, é Denilto de Jesus. Agora eu vou dar umas mensagens aqui, Beto, só um minutinho, paciência, quer uma água aí, pega ali, Lunga, por favor, olha água pra ele ali. Não sei se vocês tem horário na programação, mas eu tô liberado, aí a gente vai até a tarde. Pronto, olha, o Anderson Ricardo, a melhor banda de Axé, Denise Silva, quem sabe faz ao vivo, Nota Mil, o José Ribeiro Santos, Valores da Minha Terra Natal, animando meu domingo aqui em Salvador, parabéns e grande abraço, extensivo ao chamô.